Bem-vindos ao canal. Veja nesse vídeo como fazer uma arte de jogador de futebol para divulgar partidas. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 900 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha esse fundo transparente. Vá em Ferramentas. Depois em Cropar. Escolha a proporção 3x4. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha uma foto do jogador para ficar no fundo. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por Blue Square. Escolha essa imagem. Redimensione e posicione. Diminua o valor em opacidade para colocar transparência. Vá na ferramenta Texto. Vá na ferramenta Texto. Digite o seu texto. Vá na ferramenta Texto. Escolha alguma fonte. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Texto. Vá na ferramenta Texto. Faça outra cópia do texto Vá na ferramenta Sticker Pesquise por Yabai, caixa, texto Escolha essa imagem Redimensione e posicione Vá na ferramenta de adicionar foto Escolha a foto do jogador Vá na ferramenta Borracha Toque na opção Pessoa Pro App fazer o recorte do fundo da foto Use as ferramentas Apagar e Restaurar para aprimorar o recorte Pesquise por Yabai, caixa, texto Redimensione e posicione Vá na ferramenta Texto Coloque todos os outros textos Música Música Toque aqui para salvar sua imagem A seguir vou finalizar a arte usando o aplicativo Lightroom Através desse aplicativo é possível aplicar filtros nas suas artes e fotos Através do meu Insta, Yabai Presets, já disponibilizei centenas de filtros Tem grupo no Telegram para conseguir os meus filtros facilmente Mais informações no meu Insta, Yabai Presets Música 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau.